Esse vídeo vai ser mais um daqueles aonde eu coloco o microfone para gravar e vou trocando uma ideia com vocês e passando a minha opinião sobre determinado assunto. E o assunto de hoje, como vocês viram no título, é sobre a Charge Rifle. Essa arma tem trazido e criado bastante polêmica entre os jogadores e a comunidade do Apex. Algumas pessoas estão amando ela como eu estou amando ela, algumas pessoas estão odiando ela porque dizem que ela é uma arma extremamente desbalanceada e etc. E eu vou passar as minhas opiniões aqui referente a essa arma, beleza? Ela, de longe, é uma arma extremamente overpowered. Algumas pessoas vão utilizar o argumento de, ah, é só você saber se movimentar que aí você não tem problemas com ela. E não, cara. Vai ter momento que você vai tomar tiro dessa arma, você vai tomar 90 pontos de dano sem saber e você vai ter que correr muito e você vai estar muito debilitado. Pode ser que outras pessoas que nem estejam jogando de Charge Rifle te matem porque você já está muito debilitado. Você está só com 110 pontos de vida se o seu escudo e sua vida estiverem cheios, estivessem cheios no momento que você recebeu esse dano, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é muito, muito, muito comum eu usar a Charge Rifle contra inimigos que estejam luteando. E aí o dano é muito severo. Não é menos de 70, nunca foi menos de 70 o dano que eu apliquei em um alvo que estivesse parado, tá? Diante de situações como essas, eu acho que tem algo errado, tá? E a partir do momento que a gente bota uma enquete aqui na aba de comunidade, como eu coloquei ontem pra vocês, aonde 73% dos votos, de um total de mais de 3 mil votos, 73% apontou ela como uma arma overpowered, pelo senso comum eu acredito que tem algo errado. Mais uma coisa pra me fazer acreditar que tem algo errado, entende? A Respawn já deixou bem claro, a Respawn não teve, um desenvolvedor da Respawn que comentou publicamente que a meta deles agora vai ser achar os ajustes para a Season 3 e que a Charge Rifle com certeza está na mira desses ajustes. É por isso que a Wraith também não recebeu aquele monte de nerf que ela deveria ter recebido. Eu acredito que na semana que vem, eu estava esperando até nessa quinta ou sexta-feira a gente tivesse um patch note. Patch note não é uma atualização e eu trazia os patch notes pra vocês, mas não foi o que aconteceu. Acredito que na semana que vem a gente tenha uma atualização com alguns ajustes, porque de fato está muito complicado, cara. Algumas pessoas utilizaram argumentos de, ah, ela é uma arma extremamente boa pra longas distâncias, mas de perto ela é uma arma muito ruim e isso não é nem um pouco verdade. Eu vou colocar um clip pra vocês da minha primeira partida com a Charge Rifle e depois vou colocando outros clipes aqui pra vocês verem o que dá pra fazer com essa arma e que não é limitadamente um potencial a longas distâncias, tá? Você não tira proveito dela e um grande proveito apenas a longas distâncias. Ela como hipfire é muito bom, porque você aperta o botão de disparo, ela vai ter esse hit scan, então ela vai te ajudar muito na mira. Ela não tem bullet drop, é uma coisa que é complicado pra armas de longas distâncias, porque fica praticamente um laser beam, cara. Um negócio automático. É só você colocar a mira reto e saber controlar o mínimo de recuo que ela tem. Porque ela apresenta o recuo, mas é mínimo, mínimo, mínimo. Entende? E se você acertar do peito pra cima, a probabilidade de você dar entre 70 até 95 pontos de dano é muito alta, porque esse mínimo recuo que ela apresenta já é o suficiente pra fazer a arma subir e diante do laser beam que ela tem, você acertar boa parte de pescoço ou headshot e o pescoço já conta como headshot nesse jogo, tá? É complicado, cara, porque assim, eu entendo que muita gente tá amando ela. Tem algumas pessoas que sabem, sim, que ela tá OP, mas estão batendo o martelo falando que não estão OP porque no mundinho fechado, na cabecinha limitada dessas pessoas, elas acreditam que forçarem esse tipo de argumento, forçarem a barra ou falar esse tipo de coisa vai fazer com que a respawn não nerf esta arma, não deem nerf em cima dessa arma. E não é o que vai acontecer, cara. Eles já prometeram que vai ter nerf, sim. E é até meio complicado essa questão porque aí pessoas se limitam muito a uma arma, né? Eu digo pra vocês, ela é uma arma muito boa, mas não é a arma que eu gostaria de ter a todo momento. Até porque, eu não sei se vocês já mexeram na taxa de encontro desse item ou desta arma pelo mapa, mas não tá tão fácil assim já de você encontrar a charge rifle. Pelo menos eu tenho jogado bastante com ela nesses dias e não tô achando tão fácil quanto no primeiro dia. Outra coisa que eles precisam mudar é a taxa de encontrar colete dourado porque tá muito alta também, mas isso aí é um assunto pra uma outra hora, tá? E assim, cara, ela é uma arma extremamente divertida de se jogar, extremamente eficaz, de todas as distâncias, não venha com a desculpa que ela só serve pra longas distâncias, que ela é uma sniper porque os clips estão aí, esses clips foram pegos por mim, tá? Esses clips estão aí pra provar o contrário. Ela é uma arma que você pode utilizar muito bem a todo momento, a toda situação. Dá pra você utilizar ela com scope, sem scope, com uma mira comum, até com o iron sight dela, você consegue tirar um proveito muito legal dessa arma, tá? E eu não esperava que a gente teria uma arma nesse estilo pro Apex, tá? No Titanfall ela não era tão boa assim. Aqui no Apex ela tem algumas propriedades que deixam ela muito absurda, como por exemplo, o fato de você não ter bullet drop, de ser hitscan, o fato de você não implicar, não exigir muita skill pra utilizar essa arma, é o que tá incomodando muitas pessoas, porque todo mundo tá utilizando ela, entende? É um tipo de arma que não exige muita skill, não é igual uma longbow, não é igual uma krabber, não é igual uma flatline, que você precisa aprender a controlar o recuo, uma R99. Então você vê que tem muito cara de cantinho, muito cara chatinho, pegando ela, ficando em cima de alguma construção, em cima de um prédio bem alto, e dando tiro à torta direita só, tentando pegar third party também, porque essa arma não dificulta a utilização para o jogador, entende? Então é por isso que tem irritado bastante as pessoas, e com razão cara, eu tenho que concordar, ela tá uma arma abusiva, uma arma apelativa, tá? É claro que isso é a minha opinião e a opinião do senso comum também, a gente abriu uma enquete pra votação, foram mais de 3 mil votos, dos quais 73% votaram que ela sim está uma arma OP, você tem todo o direito de achar que ela não está OP, isso é um direito teu cara, tipo, beleza, perfeito, mas tem essa informação, ela vai ser nerfada, goste você ou não, e eu acredito que se ela não estivesse overpowered, se ela não estivesse OP, a respawn não iria nerfar ela, entende? Como o próprio desenvolvedor da respawn já disse que isso iria acontecer, assim como outras armas também. Se eu não me engano, a handlock eles vão votar atrás porque ela tá bem forte, mas voltando a falar sobre a Charge Rifle, eles podem, sei lá, inventar várias coisas, acredito que há várias formas de deixar essa arma um pouco mais justa para os jogadores, uma possibilidade dela seria diminuir a taxa de encontro, diminuir as unidades que essa arma possa spawnar no mapa, às vezes colocar ela em algumas regiões mais de conquista, ou regiões mais populosas, alguns locais que as pessoas caem bastante para as pessoas poderem disputar essa arma, não sei, poderiam também considerar a trazer ela como uma arma de Car Package, eu acho que é uma questão interessante, uma questão que iria balancear o encontro dela, deixar bem limitado, não sei, porque eu tô vendo que a maior reclamação em cima dessa arma, para o pessoal que gostou dela, é o medo de perder as propriedades, o medo que ela possa ser nerfada e se tornar uma arma ruim. Eu acho que mesmo depois de nerfada, ela não vai ser uma arma ruim, porque, cara, ela tá muito abusiva, tipo, muito abusiva mesmo. Tem situações que eu não imaginava que daria para usar ela de tão perto assim, tipo, praticamente a point blank, e, meu, ela foi extremamente eficaz, extremamente útil na situação, né? Inclusive, teve um Gibraltar que veio correndo na minha direção, num momento eu falei, mano, esse cara vai dar trabalho e do jeito que ele veio, ele caiu. Porque, tá, tinha dois atirando nele, mas mesmo assim, eu acho que ela rouba um pouco a cena, ela tem um brilho a mais se comparado com outras armas, tá? É claro que é a minha opinião, como eu falei, eu compartilho da mesma opinião do Senso Comum, e você tem todo o direito de achar que eu e o Senso Comum estamos errados, mas tenha em mente que alterações irão se enxergar para esta arma, tipo, não há muito o que fazer, não tem muito lugar para fugir em relação a isso. Beleza, pessoal? Comente abaixo o que você acha. Claro que, contudo, o respeito para comigo e para com outras pessoas também. A única coisa que eu peço é para que você respeite e você seja cordial ou tenha a mesma educação ou o mesmo comportamento que você gostaria que as pessoas tivessem com você. Beleza? Regrinha básica de conduta do ser humano. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo opinativo e também informativo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo, e, se possível, seu favorito também. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Grande abraço, fiquem bem. Bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.